Fala galera, Pedro Ferreira chegando com mais um vídeo pra vocês, pré-jogo em até 9 minutos Onde assistir, provável escalação, destaques do jogo e algumas opiniões sobre essa partida Fortaleza e Palmeiras, hoje no Castelão, às 21h30, bora pro vídeo Palmeiras e Fortaleza no dia de hoje, jogo no Castelão, às 21h30 Então o horário premium, o horário nobre da televisão Esse jogo tem transmissão do Premiere e da Globo Pra quem não tem o Premiere, pode assistir na Globo E lembrando, pra quem não conseguir assistir o jogo na Globo na televisão normal Você pode baixar o aplicativo do Globo Play e lá na opção ao vivo tem alguns conteúdos que são grátis Basta você fazer um login lá dentro do aplicativo do Globo Play E você consegue assistir pelo celular os jogos que são da Globo, que são de rede aberta Tá bom? Então fica essa dica aí E se você já tá gostando, deixa o like aqui, compartilha com os amigos Se inscreve no canal pra ajudar a gente E comenta aqui, quanto você acha que vai ser o jogo? Vitória do Palmeiras, derrota, empate? Palmeiras se aproxima ou não dos líderes? Comenta aqui e deixa pra gente que depois eu trago num próximo vídeo Tamo junto Então falando do jogo, Palmeiras e Fortaleza Acredito que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil O Abel já reclamou várias vezes do campo lá do Fortaleza Lembrando, em Fortaleza sempre o calor também influencia Tomara que hoje esteja um tempo ameno, né? Pro jogo poder fluir melhor E são dois times que jogam bola, né? Tanto Fortaleza quanto Palmeiras tendem a jogar Não são times retranqueiros, são times que propõem jogo Isso é legal, mas lembrando que o Abel já falou mais de uma vez, como eu falei Que o campo lá não ajuda ao jogo rápido, não ajuda ao jogo do Palmeiras no caso Principalmente pro Palmeiras jogar num campo de grama artificial Que não tem as imperfeições de um campo natural, certo? Então, esse é o destaque do jogo Então, há 21h30 hoje na quarta-feira Fortaleza e Palmeiras pra disputa aí do Campeonato Brasileiro E o Palmeiras, se vencer o Fortaleza lá Se aproxima ainda mais do líder Flamengo Hoje a distância é de um ponto Mas aí já coloca uma pressão Flamengo que enfrenta o Juventude Então, quem sabe o Juventude não complica pro Flamengo E o Palmeiras aí, já no dia de hoje, pode assumir a liderança, tá bom? Mas é um jogo difícil Acredito que o Palmeiras vença Mas vença com 2x1, 1x0 Acredito que seja um placar mais tranquilo do que foi os últimos jogos, tá bom? É difícil, mas eu acho que não é impossível de ganhar Então vamos pra provável escalação do Palmeiras Eu tô usando um site de referência aqui pra vocês Só pra gente ter uma base, tá? O Piqueires tá esquisito aí, ó Se vocês verem, ele tá torto aqui, tá? Acho que não vai mudar muito o time É isso mesmo Marcos Rocha, Naves Murilo, Piqueires Formando 4 lá atrás, né? 2 laterais e os 2 zagueiros Não acredito que o Abel vai mexer muito nessa formação Acredito que o Abel não vai mexer muito na formação, na parte defensiva do time Principalmente pela ausência do Gustavo Gomes, né? Então acredito que vai manter essa linha de defesa aqui Com Marcos Rocha, Naves Murilo e Piqueires No meio, o Abel experimentou o Fabinho Acredito que ele não foi bem Por isso deve manter Zé Rafael e o Aníbal Moreno O meio campo titular, né? São os volantes titulares do Palmeiras Rafael Veiga, dispensa comentário Tem jogado muito bem Tem feito seus gols Tem dado assistência Tem conseguido jogar Melhorou muito O Abel falou na coletiva anterior Que é questão de cabeça, né? Às vezes o jogador tá tentando dentro do campo Não tá dando nada certo E aí o mental atrapalha muito o jogador Mas o Veiga tem jogado muito bem E tem feito certo o Abel Em deixar ele de titular mais tempo Porque ele precisa jogar E assim ele consegue ter essa qualidade mantida E o Abel fez com que o Rafael Veiga voltasse a jogar bem Gabriel Menino e Estevam Acredito que não vai mexer muito Porque nós não temos opções, né? De hoje ter saído uma matéria já falando que o Romulo tá em transição física Ainda é muito cedo pra colocar Dudu não tá bem também, né? Jogou 20 minutos na última partida Mas não tá bem Fisicamente ainda ele tá muito abaixo Então acredito que vai de Gabriel Menino e Estevam Estevam não tem nem o que falar, né? Vendido ao Chelsea Moleque tem feito muito bem os jogos Corta pra dentro Dá assistência Chuta no gol É um monstro Esse moleque aí Mais um achado do Palmeiras E bizarro Muito, muito bom jogador E que faça mais um jogo brilhante hoje E no ataque, Rony Eu não gosto da formação do Rony no ataque Eu gostaria de manter o Flaco Temos pra esse jogo de hoje Um movimento em relação ao Luíde Você vai ver lá no vídeo do Palmeiras Tem um vídeo hoje do Palmeiras em Fortaleza Que o Palmeiras sempre faz Antes dos jogos, né? Que é a delegação chegando lá Que mostra o Luíde no treinamento Algumas coisas assim Acho legal Mas não acredito que o Luíde saia nem de titular E talvez só jogue lá 20 minutinhos, 15 minutinhos no final do jogo Dudu também não sei se entra hoje Devido a tudo isso que eu falei Que ele tá num processo de transição Muito tempo sem jogar O Abel falou que vai dar 15 minutos 20 minutos 30 minutos Jogar um jogo maior E aí, assim, voltando Até conseguir o seu espaço de volta no time Que ele precisa, né? Ganhar ritmo E a parte técnica Todo mundo sabe que o Dudu tem Beleza? Essa é a provável escalação do Palmeiras Acredito que não vai mudar muito O Abel tem mantido, né? Esse time E em relação à gestão de energia Que o Abel sempre fala Acredito que ele conseguiu mesclar Contra o Juventude Deu uma mesclada também Contra o Atlético E contra o Vasco Dá pra trazer pra esse jogo já O time basicamente titular Tá bom? Próximo aí Um destaque importante No dia de ontem, né? No caso Foi contra o de Luxemburgo Luxemburgo E Abel Ferreira Técnico emblemático do Palmeiras, né? O Luxemburgo Então, legal ver esse encontro Os dois O Lux até fez uma brincadeira Tem lá Quantos títulos tem nessa foto? Nem eu sei responder, tá? Eu tentei olhar aqui Tentei calcular rapidinho Mas é muito, hein? E que legal, né? É bom ver essa relação De um treinador icônico do Palmeiras Com o atual treinador gigantesco, né? O Abel cada dia mais Conquista mais recordes E mais títulos pelo Palmeiras Mais vitórias Mais jogos Mais tempo no comando do time É muito legal ver isso E essa interação Ajuda a gente A promover uma paz, né? Onde há uma rixa muito grande Entre técnicos estrangeiros E brasileiros Aí, tudo esse movimento Que foi criado Mas é legal ver esse encontro É legal pros torcedores E a gente revive bons momentos Então, pro último destaque do vídeo Trazer o vídeo, né? Do pré-jogo do Palmeiras Que eles sempre postam Legal ver o ambiente Eu acho bem legal Ver o ambiente do Palmeiras ali Leve, né? Desse jeito E mostrar pra vocês aqui O Luíde, né? Olha lá Tá aí, ó O novo atacante Que o Palmeiras Tá levando pro jogo de hoje Quem sabe, né? O Luíde entra hoje Pra gente poder ver Mais um pouquinho De mais um garoto da base Eu gosto muito desses vídeos, cara Principalmente por essa parte aqui, ó Mostra a parte do Aviãozinho da Leila, né? Olha lá Lá dentro do galpão Não mostraram hoje A marca, pelo menos aqui Da placarai Larnes Que causa polêmica às vezes, né? Mas eu acho muito legal Essa parte aqui, ó Que é os torcedores podendo Principalmente em torcedores Que não são da capital, né? Eu não sou da capital É legal poder ver essa interação Dos torcedores de longe Com o Abel Com os jogadores Autógrafo Acho bastante legal É legal ver o Palmeiras Vai ver os jogadores Vai ver o técnico É legal É importante fazer essas visitas E mostrar cada vez mais Que o Palmeiras também Pensa aí nos torcedores Lembrando Logo após o jogo Tem mais um vídeo Pra comentar O resultado O que aconteceu O que eu achei Deixar minhas opiniões Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreve aqui no canal Compartilha com os amigos Deixa o like E deixa aqui o placar Que você acha Que vai ser o jogo de hoje Tamo junto, bom E deixa o like E deixa o like